Não tem nem como explicar esse treco aqui, mas é o seguinte, no Japão existem os urbex japoneses, os exploradores a lugares abandonados, eu fiz muito lá no Rosmea.com as publicações de lugares abandonados, mais de 100 lugares japoneses, no Japão, a maioria foi japonês, a maioria foi japonês, acho que um no México, um na Espanha, um ou dois na Espanha, acho que tem o Hospital do Tórax que eu fiz na Espanha, enfim, várias e várias publicações com a exploração a lugares abandonados, mas a exploração em si mesmo, o cara vai caminhando e batendo foto, depois vai colocando texto, e aí que alguns se sentiam explorando junto, sabe, lá no Rosmea.com Bom, acontece que eu penso que dentro dessa modalidade estranha de hobby japoneses, existem lenas urbanas, né, lenas assombradas, sabe, e é isso que eu queria mostrar pra vocês, uma dessas lenas recorrentes é a conhecida como Anel Azul, Aoi Yubiupa, que acaba várias e várias vezes em textos, Nityanel, Torihada, não sei se Torihada ainda existe, esse canal, esse blog, onde acabavam essas historinhas lá, né, um dia, eu acho que o Tsutaya decidiu fazer esse videozinho aqui, tá uma produçãozinha, curtinha, contando sobre essa lenda urbana japonesa, Aoi Yubiwa, o Anel Azul, onde conta, nesta versão, de um casal que decide explorar uma casa abandonada. E eles estão vendo nas imagens aí, né, casalzinho, arromba a casa, entra, tá, um pouco de luz, eles começam a mexer nas coisas enquanto filmam, filmam todo o processo. A filmagem, né, que o Penchas, vão quase tudo pra, iam antigamente, tudo pro Niko Niko Doga, o YouTube japonês, ui, ou, eles tiravam fotogramas, tiravam fotos e colocavam, nos blogs particulares desses urbex aí, desses exploradores urbanos. Nessa, pós-exploração, que é uma dramatização, na verdade, né, o casal tá ali de boas, até que, encontra um objeto, um anel, uma pedrinha azul. Lembrando, viu, que o Penchas, que a lenda urbana, existe em texto, tá, rodando por aí. Só que o Tsutaya, que produziu, esse material aqui em vídeo, é lógico que eles, eles, eles inflam bastante o negócio, viu. Faltam um negócio bem grande mesmo, tipo assim, pra, ficar exageradamente, sabe, inflado. Ah, esse aqui, viu, material japonês, eu acho que ainda posso, ainda, colocar aqui, ainda, em imagem, em videozinho, até que a lei chegue no Japão, né. A esposa, a mulher do cara, mostra que, pegou o anel, aparentemente de ouro, com uma pedrinha azul, colocou no bolso, e ela leva embora pra casa. Cuidado, cupinchas, com esses trecos aí. Bom, alguns dias, depois, ao que parece, ela tá lá, limpou o anel, colocou, achou bonito. Ela decide rever a fita. E nessa fita, segundo a lenda urbana, viu, começam a aparecer coisas, que naquele momento, em que eles estavam fazendo a exploração, eles não tinham visto. é aqui que eu digo que, a produção exagera um pouco, viu. Então vai vendo só. Ela tá de boas, tá revisando a fita, quando percebe, imagens, estranhas. tchau, tchau, tchau. Não apareceu ainda? Vou ter editado melhor esse videozinho. Ahn... Fantasmas. Lá no vidro da janela lá do fundo. E claro, se assusta. Quem bateu foto em lugares abandonados, dizem que na hora não enxerga nada. Mais tarde. Cabelo, viu? Cabelo. Um monte de cabelo. Bateu foto em lugares abandonados, ou lugares supostamente tidos como assombrados, mais tarde ver na fotografia que tem um borrão, umas mãos, uns trecos ali. É... baseado nisso, né? Nessa lenda. Aquela voz estranha no telefone. Seca o quanto final? Seca o... Fecho agora? Não, deixa o final rodando. O final é bobinho, viu? O final é bobo. Mas não podia deixar de mostrar isso pra vocês com pinches, apesar do final bobo. Tem gente que se assusta com isso, viu? E você sabe que eu não gosto desse... Não vou colocar jumpscare aqui, mas... Hoje foi meio que inevitável. Sim, copinchas. Volta e meia, nessas explorações em lugares abandonados, aparece aí gente ferida, viu? Saí gente machucada. E muitas fotos estranhas, né? Sobre as fotos estranhas, copinchas japonesas de explorações em lugares abandonados, mas tem explicação, né? Copinchas, lugar é muito sujo, né? É muita poeira no ar, gente. Sabe? Muita janela suja. Enfim, sabe? Às vezes nem sempre são... Exploradores, nem sempre é um só. Sozinho, solitário. Às vezes são dois, três. Reflexos, umidade. Motivos pra aparecer em fotografias coisas estranhas são vários. Ih, pô... Pô, me lembrei de um caso. Inclusive! É aquele caso fantasmagórico onde bateu um relâmpago e aí o relâmpago iluminou a janela. Mostrou o rosto de uma mulher fantasmagórica para um homem. Vou trazer esse caso pra vocês. Vou trazer esse caso pra vocês. Logo, logo. Já adianta a vocês, né? É mais um tipo de fantasma, entre aspas. Impressões que ficam em janelas. Impressões como se fossem negativos de fotografia. Que envolvem um pouco de química. Água do mar. Luz. Luz ultravioleta. Marcando uma janela. E, em ocasiões, o cara entra numa casa abandonada e tá lá. Aquela imagem. Sabe? Em certas condições de relâmpago. Nós somos um fantasma. Moro trazer também esse materialzinho só pra vocês conferirem também. Existe. Então, pra explicar essas fotos fantomagóricas em lugares abandonados, tem um monte de explicações, viu? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Legenda Adriana Zanotto